Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Tô voltando aqui com um quadro um pouquinho diferente. A gente colocou aqui todos os destinos que estão abertos pra brasileiros. E aí, a gente tem o Romeu no fundo do vídeo. E aí, vocês têm que acostumar, porque essa casa é assim. A gente não quer prender o Romeu, porque a gente fica com dó. Eu vou sortear. E aí, esse destino eu vou fazer um quanto custa. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Se for um destino que eu já fiz um quanto custa, eu posso fazer um diferente. Com outra alternativa de hotel. E uma coisa, eu sempre tenho que lembrar. No final de cada vídeo, sempre tem a estimativa total do custo dessa viagem. Então, presta atenção. Fica ligadinho até o final, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Nesse momento, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante pra eu continuar fazendo essas expedições mundo afora. Então, vamos lá. Ó, quero dizer que não são todos iguais e que eu não escolhi os destinos, tá? Emirados Árabes. Esse aqui eu nunca fiz. Lembrando que Emirados Árabes é um destino que, cada Emirado, né, cada estado dos Emirados Árabes, é responsável por autorizar... Gente, o que que eu estou fazendo aqui? Cada Emirado é responsável por autorizar a entrada de brasileiros ou impor as suas regras sobre o Covid. Por exemplo, o Emirado de Abu Dhabi, ele ficou fechado até recentemente pra brasileiros. E daí, eles colocaram uma regra de que quem faz o PCR em tantas horas antes de chegar no Emirado, pode entrar. Por conta disso, eu vou fazer uma viagem de sete noites pra Dubai. E aí, eu vou colocar aqui tudo que eu acredito que vale a pena fazer lá, tá? A gente vai começar por passagem aérea. Lembrando que eu vou fazer aqui o quanto custa saindo de São Paulo, mas você pode fazer saindo da sua cidade. Temos moto, passeio, né... Eu vou pegar uma data que não seja feriado, que não seja datas comemorativas, né, Natal, Ano Novo, pra ver se a gente encontra alguma coisa mais barata. Ah, uma coisa interessante, pra quem... Eu vou olhar com a Emirates, que é um voo direto. Mas, pra quem quer ir pra Dubai, também tem a alternativa agora de fazer a conexão no Qatar. Então, você consegue fazer São Paulo-Doha, Doha-Dubai. Mas eu sempre prefiro aqui dar a alternativa de voo direto, porque eu acho que é mais fácil, principalmente pra quem não tem tanta experiência com voo. Então, a data que eu vou colocar... Chuta aí um mês, Emily. Março. Ah, ela chutou certo. Certo? Acho que eu tô certa, porque, gente, tem que evitar os meses de junho, julho e agosto, porque é um calor dos infernos, tipo 50 graus. Além de que, você tem o período de ramadã aí no meio desses meses, que normalmente tudo fica fechado nos Emirados Árabes, tá? Vamos lá, vou pegar março. Vamos sair daqui... O voo sai de madrugada. Então, eu vou colocar aqui dia 3 de março, com retorno dia 11. Porque o voo sai de dia, né? Então, você perde esse dia que você tá voltando. No dia 3, o voo chega lá no mesmo dia. Sai daqui a 1h25 da manhã e chega lá a 22h35. No dia 11, o voo sai de lá 9h05 da manhã. Praticamente, é um dia perdido, né? E chega no mesmo dia. Então, a gente vai precisar da hospedagem de 3h do 3h a 11h do 3h. A gente tá falando de 8 noites, tá? 8 noites. Vamos ao preço. Aí, vocês sempre perguntam, né? Mas é onde eu compro? Esse site é confiável? Eu sempre digo assim, dá uma olhada antes no Reclame Aqui, no Procon, pra ver se o site é confiável. Por via das dúvidas, não sei se é confiável, compra direto com a companhia aérea. Ou com a sua agência de viagens, tá? Então, aqui tem a opção de Emirates, que tá dando R$4.101, o total. Então, aí fica a minha dica, tá? Aí, vamos pesquisar hotéis. E aí, Dubai, do dia 3 do 3h ao dia 11 do 3h. Vamos colocar duas pessoas, porque daí você não vai sozinho, né? Então, quarto pra duas pessoas. Busque hotéis. Sabrina, como que você escolhe? Quando eu não conheço, eu sempre escolho procurando a rede de hotel que eu tenho de referência. Se você não tem essa rede, aqui no Skyscanner, por exemplo, que eu tô fazendo a busca aqui mesmo, você tem filtros. Moto. Bom, aqui tá aparecendo do melhor custo-benefício. Então, assim, você pega a primeira alternativa que chega aqui, R$213. Mas eu nunca ouvi falar nesse hotel, e eu não sei qual é a localização. Então, eu vou lá, eu vou no filtro. Hoje em dia, é importante ter cancelamento grátis, por conta de Covid, essa instabilidade que a gente tá vivendo. Eu não preciso de um hotel cinco estrelas, então, nesse caso, eu vou pegar um intermediário, um quatro estrelas. Aí, aqui você tem a alternativa. Você quer apartamento, você quer acomodação. Eu quero acomodação, porque eu prefiro hotel. Café da manhã incluído, eu acho super importante, porque daí é quase que uma economia no seu dia, né? Aí, você coloca aqui, ó, eu quero piscina. O que me apareceu aqui foram 67 hotéis, né? Aí, aquilo que eu falei, ó, os hotéis que apareceram aqui são de rede, né? Então, o primeiro que apareceu foi o Windham, depois Riot, depois Trip. E aqui do lado, no Skyscanner, você tem um mapinha que você pode escolher. Então, o que eu acho legal? Por exemplo, ficar perto do Burj Al Arab, que é aquele hotel que tem a vela, assim, porque ali é bem localizado. Você tem um calçadão, você consegue ir na praia, você tem lojinha, tem restaurante. Aqui do Dubai Marina também é uma localização bem boa. Aqui você tem que andar um pouquinho mais. Então, dá pra você olhar no mapa o quanto é caro e a localização, tá? Vou escolher esse aqui, Marina Biblos Hotel, que tá dando 559 a diária, tá? Então, a estadia toda tá dando 4.465, ainda precisa das taxas, tá? E aí, você tem o café da manhã incluído, ele é bem localizado. Nesse momento, eu tenho que olhar pra câmera, mas eu tô vendo a Fran brincar com o Romeu, entendeu? Então, quase não distrai, ela tá ali sentada no chão e o Romeu lambendo ela, entendeu? Então, foco, vamos voltar pra cá. Ah, aqui, inclusive, você tem as avaliações, ó, do TripAdvisor. Eu não sabia disso, olha que legal. Então, você vê o que as pessoas estão falando do hotel. Pronto, então a gente já falou de hotel. Agora, a gente vai falar de seguro. Então, a gente vai Ásia, data de embarque no Brasil. Março. A gente tá embarcando dia 3 e a gente tá voltando dia 11. Aí, basicamente, eu normalmente faço seguro pela cobertura, né? Então, nesse caso, esse aqui já me chamou a atenção, que esse seguro da Coris, com 250 mil dólares de despesa hospitalar inclusa. 405 reais e 73 centavos por pessoa. Achei excelente. Depois disso, a gente vai ver passeios. Eu, particularmente, acho legal falar com alguém que mora em Dubai pra organizar os seus passeios. Mas, a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui. Então, eu vou no site do Vietor e eu vou pesquisar quais são os passeios que tem em Dubai pra recomendar pra vocês. Primeiro passeio que você tem que fazer quando você vai pra Dubai é, com certeza, o passeio de 4x4 pelas dunas do deserto. É lindo, é incrível e vale a pena. O valor tá 378 reais e 46 centavos por pessoa desse passeio. Depois, o que eu acho que vale muito a pena é o passeio de helicóptero em Dubai, que é bem salgadinho. Mas, pra você ver a palme de cima, eu acho que vale muito a pena. 982 reais e 40 centavos. Outra coisa que eu acho legal é esse Dubai Atlantis Aquaventure, que é um parque aquático. Aquele que você vê, que você passa no meio dos bichos. 431 reais e 94. Caso a Abu Dhabi esteja liberado, ou então que você precise fazer o teste pra ir pra Abu Dhabi, vale a pena fazer. Porque é um dos lugares mais lindos que eu já fui no mundo, que é a Mesquita Sheikh Zayed. Que o valor, por pessoa, tá dando 390 reais e 80 centavos. Ah, uma outra coisa que vale muito a pena, que você não pode deixar de ir, é ir conhecer o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Custa 274 reais e 24 centavos. Lembrando que, pra você chegar lá, você pode pegar um táxi, é super seguro. Na porta do shopping você tem táxi pra voltar também. Então, fica a dica aí pra vocês. Daí, gente, assim, vocês podem colocar a criatividade de vocês. Eu coloquei aqui os principais pontos que eu acho que se você for pra Dubai, você precisa visitar, pra gente ter um orçamento aqui. Quanto a transfer, também acho que você não precisa, obrigatoriamente, porque vai ser muito mais caro, você consegue pegar táxi no aeroporto. É super seguro e não tem problema, tá? Ah, alimentação. Dubai não é um lugar barato. Então, assim, normalmente, eu costumo fazer uma estimativa de valor. E aí você pode colocar aí entre 50 a 100 dólares por dia, por pessoa, do que você vai gastar de refeição. Dependendo se você vai comer McDonald's ou se você vai comer num restaurante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês vejam aqui o valor total. Vocês deixem aqui suas dúvidas e quais passeios vocês fariam, que eu vou adorar saber qual o seu desejo de viagem. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.